e você acredita que você é o co-criador do seu destino que através dos seus pensamentos sentimento palavras você atrai para sua vida você cria a sua realidade não se você nunca me falar sobre isso não acredita fica até o final não tem problema algum fica até o final e se até o final desse vídeo não fizer sentido que eu vou falar você sai do vídeo tranquilo não tem problema algum mas se fizer sentido você deixa o seu like se inscreve no canal comente aqui o que você achou tá certo porque assim pessoal quando lá em 2018 eu quis mudar eu não tava contente com a vida que eu vinha vivendo trabalhava acordava cedo chegava tarde mal podia pagar as contas né às vezes faltava eu tava insatisfeito eu tentava até fazer coisas diferentes nada acontecia eu fiquei cansado eu tava a ponto de desistir de tudo achava que nós viemos aqui para sofrer mesmo e acabou eu queria entender porque que 97 por cento das pessoas vivem dificuldade e eu não digo só no Brasil no mundo eu posso arriscar que é no mundo eu parei eu tinha aquela pergunta no meu coração você mesmo você não acha estranho 97 por cento da população vivem dificuldade não está feliz com a vida que 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 vive é para um trabalho que não gosta fazer coisas que não gosta a troca do dinheiro que muitas das vezes não sobra eu me fazia essa pergunta aquilo martelava no meu coração falava não tem alguma coisa errada aqui foi aí quando eu tive contato com ensinamentos aqui ó de nével gudar eu comecei a me aprofundar me aprofundar porque o nével ele foi de mistificar o que tinha na na bíblia porque na bíblia ela foi feita em parábolas jesus falava em parábolas e muitas pessoas não entendiam nada naquela época e até hoje então ele estudou a fundo para mistificar para tirar esse véu e se você tiver interesse vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer se você acha que você deve para você conhecer esses ensinamentos que foi aí que eu despertei então eu tinha aquele negócio dentro de mim que que tinha alguma coisa errada tinha algo que precisava precisaria saber porque quando você olha vê a imensidão do do planeta do mundo tudo funcionando perfeitamente o nosso corpo a natureza eu acreditava que a gente tinha que viver naquele limite porque o universo abundante porque eu como sendo filho do criador eu tinha que viver naquela escassez eu tinha que que viver na falta então eu comecei a estudar eu larguei muito festas eu larguei final de semana com a minha família no ano de 2018 fiquei um ano inteiro trancado estudando querendo saber querendo saber o que estava acontecendo como que funcionava as coisas foi que eu me deparei com os estudos do neville dar foi que eu deparei com os estudos do joe vitale bob proctor e o alice de water que é o que escreveu o livro a minha consciência de ficar rico foi que eu comecei a despertar falei não eu sabia que tinha algo que eu precisaria saber foi aí que eu descobri que nós temos um poder dentro de nós que é o nosso subconsciente a nossa imaginação a nossa imaginação cria nossa realidade junto com o nosso sentimento aí você deve falar mais um que vem falar de lei da atração de universo tem problema se você não acredita tranquilo eu também não acreditava só que quando eu comecei a usar muitas coisas foram acontecendo muitas portas foram se abrindo muitas pessoas que viam a um encontro que eu nem conhecia e para responder uma pergunta que eu tinha falamos como você sabe a porque eu vejo nos seus olhos que você tem essa pergunta eu tá bom aceito aceito ouvia muitas coisas eu não concordava mas eu tentava absorver algo que que fazia sentido para mim tá entendendo pessoal então eu comecei porque as pessoas elas acham que que vai mudar da noite para o dia nada muda da noite para o dia e aí que tá diferencia as pessoas que alcançam das que não conseguem seus objetivos que elas querem para ontem elas querem resultado imediato só que eu tive paciência conquistei tudo não ainda não tenho muito para conquistar tenho tenho muito para aprender tenho mas já começou a modificar totalmente dinheiro saúde controle mental e quando você tem controle das suas emoções qualquer coisa que te acontece é só mais um acontecimento porque porque você tem inteligência inteligência emocional para passar sobre aquilo todo mundo tem problema aquele milionário aquele artista aquele jogador de futebol só que a inteligência emocional faz você trilhar mas você passar por esse problema de uma forma mais tranquila porque porque você passou a entender que você controla os seus pensamentos e você controla os seus pensamentos você controla o seu sentimento quando você tem esse controle emocional você não deixa o que tá o que tá ao seu redor quando você não tem uma saída você não enxerga uma cena você não deixa aquilo que tá no seu visível tomar conta das suas emoções porque que você confia você confia que você não está só porque nós somos seres espirituais habitando um corpo humano e o mundo espiritual primeiro acontece no invisível acontecer no invisível acontecer no invisível quando você mentaliza uma coisa você mentaliza uma coisa ali e você sente ela aquilo já foi criado nos dizem pelo universo a luz do outro dizia substância amorfa outros dizem Deus a grande maioria diz Deus diz Deus mas cada um tem o seu modo de enxergar substância amorfa mas esse universo essa energia que nos rege essa energia que tá em mim tá em você tá na árvore tá numa na água tá em tudo ela tem uma inteligência ela é ela é uma energia inteligente tem uma inteligência ali e se você fizer como que eu posso dizer uma parceria com esse Deus com essa energia com essa substância amorfa você consegue modificar sua vida só que como eu falei no começo do vídeo não é da noite para o dia vamos imaginar que você tem um pote de vidro certo pote de vidro aí você vai colocando as suas emoções o que você foca os seus sentimentos e aí vai encher naquele pote vai encher independente que for medo angústia insegurança pensamentos pessimistas ou saúde paz abundância você vai encher naquele pote quando encher ele vem e ele vem até você é dessa forma que funciona por isso que muitas pessoas desistem porque elas tentam tenta tenta tropeça desiste tenta mais um pouco tenta mais um pouco tropeça desiste isso que diferencia a pessoa de sucesso da pessoa fracassada quando eu falo sucesso eu não falo somente dinheiro porque não adianta você ter dinheiro e não ter paciência para o seu filho quando ele faz uma pergunta para você pai quem é Deus não sei quando seu filho faz uma pergunta pai como escreve essa tua palavra ah não tenho tempo para você não adianta você andar em um carrão sendo que você maltrata sua esposa é ignorante não dá carinho isso não é prosperidade prosperidade é você ser abundante em todas as áreas ter uma saúde financeira ter uma saúde no seu corpo e ter uma saúde na sua mente entende isso é ter prosperidade você está feliz no seu trabalho está feliz na sua casa está feliz com seu corpo com sua saúde isso é ter prosperidade e sucesso é você alcançar aquilo que você sonhou tem pessoas que alcançou que alcançou que o sonho dela era seu frentista conseguiu alcançar teve sucesso a pessoa que quis ser médico alcançou teve sucesso sucesso não quer dizer dinheiro é você ser famoso não sucesso é você alcançar aquilo que você almejou então quando você entende você tem contato com esse com essa tal de lei da atração que foi só um nome que colocaram porque as leis são várias porque o universo é regido por várias leis e a da atração é só mais uma que você atrai aquilo que você envia que você emana o universo tem várias outras leis universais que eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso entendeu então pessoal é se você não está feliz com a vida que você tem hoje e você já tentou de tudo e não tá conseguindo você concorda que tem alguma coisa errada você está fazendo alguma coisa que não está funcionando foi essa conclusão que eu tive lá atrás foi aí que eu falei não então vou estudar fundo essa tal de de leis universais lei da atração do universo e realmente tudo começou a modificar eu entendi que os meus pensamentos nós as minhas palavras criam a minha realidade portanto onde eu quero chegar com esse vídeo estude as leis universais tudo no nosso universo tudo tem leis nós temos que seguir várias vezes o governo e o universo não é diferente o universo tem leis e se você viver de acordo com essas leis vamos dizer que você vira o parceiro de deus parceiro do universo parceiro da substância amor vou dizer que é fácil não é fácil mas é simples só que você tem que querer se você está não está satisfeito com sua vida estude as leis universais portanto se tem um conselho que eu possa te dar aqui estude as leis universais estude essa lei que rege o nosso mundo nosso planeta é muito difícil fazer vídeos assim porque todos nós temos uma crença falar sobre dinheiro religião principalmente política é muito difícil porque porque se eu falar algo que vai contra a sua a sua crença eu cria um inimigo se eu falo uma coisa sobre a religião que você aprendeu desde criança ao contrário do que eu falo aqui eu arrumo inimigo pode ver pessoas e querer ofender aqui nos comentários se eu falo sobre dinheiro que vai totalmente contra as suas crenças então eu criei o inimigo por isso é muito difícil falar temos que pensar muito que vamos falar aqui na internet mas o que eu tô falando aqui não é para obrigar ninguém acreditar em mim mas eu peço que estude pesquise se você não há não acredito nunca vou falar pesquise você por conta própria porque foi isso que eu fiz adquirir livros que falava sobre isso falei vamos ver se realmente isso é verdade no começo não acreditável quando começou a modificar as coisas ao meu redor eu falei realmente nós somos seres tudo a energia e nós também emanando emanamos energia atraímos energia tá entendendo então faça isso por conta própria tem uma fase que diz assim a mídia o mundo as novelas os programas de tv eles não ensinam vencedores a vencer e sim eles ensinam perdedores a perder e é verdade você acha que o criador que é isso para mim que é isso para você eu acredito que não se esse sistema vem de muitos anos atrás muito tempo antes de jesus porque os hebreus ficaram 400 anos como escravo no deserto isso há mais de dois mil anos atrás e isso vem se sustentando até hoje porque esconderam de nós o poder que há dentro de nós há dentro de mim de você que a nossa mente nosso subconsciente que dita 95% das nossas ações a sua mente ela ela quer não que ela te sabota mas ela quer conforto porque pensar gasta energia se mover gasta energia quando você procrastina se deixa para amanhã para depois é porque sua mente ela quer poupar energia não que ela é ruim mas porque ela quer poupar energia então se você não lutar contra isso você não sair das da sua zona de conforto porque mudar dói sair da zona de conforto dói porque pensar gasta energia agir gasta energia nada vai mudar na sua vida então você tem que começar por onde controlar as suas emoções seus pensamentos as suas palavras e o seu sentimento tá certo pessoal se esse vídeo fez sentido se virou uma chave aí na sua mente continue me seguindo aqui assista os outros vídeos porque eu sei que um canal sobre sobre esse assunto é muito difícil é muito mais fácil fazer um vídeo sobre entretenimento vai bombar falar mas eu não me importo com isso eu estou modificando a minha vida as pessoas que me ouvem ao meu redor hoje me agradece que falam que realmente faz muito sentido muitas coisas mudaram então eu resolvi abrir esse canal eu acho que isso é o meu dever porque eu não acho que é normal 97% da população vive em escassez também eu acho que você também não acha normal então eu resolvi fazer esse vídeo aqui se você nunca ouviu falar sobre esse assunto você é um sortudo assim como eu fui se você já ouviu falar está treinando tentando tentando e nada acontece tudo tem seu tempo a tempo de chorar a tempo de sorrir a tempo de plantar e se arrancar aquilo que se plantou para tudo tem um momento tem o tempo certo umas coisas bem mais rápido outras mais demoradas eu tinha um sonho de conquistar um carro e ele veio muito antes do que eu imaginava eu fiz um vídeo aqui também falando como que eu atrair o meu carro e de uma forma muito fácil tava uma viagem e acabei comprando o meu carro numa viagem ou seja momento que eu menos esperava você acha isso coincidência? eu não ele veio de uma forma muito mais fácil que eu nem imaginava eu não acredito coincidência eu acredito você está preparado para aquele momento que você está almejando a sua vida não existe sorte existe pessoa preparada e quando aquela chance vem ela está pronta porque ela se preparou para aquilo tá certo pessoal? e se esse vídeo fez sentido pode ser meio confuso mas não é não se você assistir de novo você vai entender se você começar a estudar sobre isso você vai entender o que eu quero passar aqui tá certo? e se agora fez sentido para você deixe seu like compartilhe se inscreva aqui no canal que eu não vou parar de estudar vou estudar que tem muitas quando eu mais estudo mais eu me deparo com assuntos diferentes você vai encontrar muita coisa boa aqui ainda nesse canal tá certo? um abraço e até o próximo vídeo